Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 37 a 48, tendo em vista que serão deliberados no bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o interteu do relatório, da fundamentação e o voto, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde o dia 22 de fevereiro. Bom, antes de mais nada, gostaria de perguntar se alguns diretores, gostaria de fazer algum destaque dos itens que estão relacionados, ou alguém também que está na nossa reunião, que é um participando da procuradoria. Tenho sim, donelso, quanto é o item 37, 38, que é um dos destaques. Antes era só para fazer uma leitura dele, ainda que resumida em separado, mas eu agora resolvi retirá-lo de pauta. Eu tenho dúvida ainda quanto à fundamentação do voto. Isso pode, não é, dono? Pode. Se pode até mudar, imagina retirar de pauta. Bom, então vamos fazer o destaque. Podemos fazer antes, não é? O item 38, então vamos fazer a leitura de 38. Está tirando de pauta. Está tirando de pauta. Então, simplesmente, nós só votamos. Então, agora eu submeto a uma votação de todos os itens que foram colocados na nossa página na internet, dos itens 37 a 48, com exceção do 38, então, que foi retirado do bloco e retirado de pauta, não é? Vai para semana que vem. Ok, aprovado. Também voto pela aprovação do bloco. Eu também reafirmo o voto que proferi no caso do que eu relato e voto com o relator em todos os demais. Mesma coisa para o processo. Minha relatoria e os demais, exceto, como já destacado, o item 38. Também aprovo todos os processos, então, com esse processo de aprovação, ficou aprovado, então, os itens 37 e 39 a 48 do bloco que foi colocado, foi disponibilizado na nossa página na internet. Ok?